Fiz, não fiz? E agora velas faz o fade out? O que é? Ai é um rato! Não acredito, vais tripar! Estás com a fichaia, não? Basta a fichaia, não? Você pode fazer o que é a fichaia, não? A fichaia, não? Devemos esse fichaia em casa? Não, não, não. Não, não é? Eu vou deixar o fichaia em casa. Não, não, não. Vou deixar o fichaia em casa. Vai, vai, vai. Não, não, não. Não, não. Pessoal, não. Ele não, não. O que você está aqui? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. O que você está aqui? Essa tá boa! O nosso som é fuso! Pode filmar a tua mão! Deixa eu tirar a tua mão! A minha mão é a tua mão! Não posso sair! O meu é de beza altinha que não faz. Aí o homem tem que... Ué, vai ter que dar o pé, né? Vai embora! Não tema as mãos. Vai embora! Fui, tu sai! Ah, ah, ah! Na ver Fiquei. 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 Tapa que desita, madafaka. Ah, meu Deus. Puta que pariu. E aí 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 Ei E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Agora, não vais, não vais, não vais! Foi nada! Foi, imagina! Foi nada! Calma, velho! Está quase mesmo! O patrofo disse que era à lua! Agora, vamos lá! e depois se combina durante estas ferias oi tem que continuar Tem que ser com o menor também antes. Já tenho que cagar no primeiro menor. Não faz sentido. Não faz sentido. Tem alguém que passa com o microfone. Está a aparecer. Entrei menos. Eu não quero tomar banho. Isto não, vou meter uma drena. É bacana.